Não! Ah! Puto assusto, cara! Você quer matar do coração? A ideia é essa. Quem é você? Você é lerno. Com essa roupa, com essa foice. Comunismo. Eu sou a morte. Ah não, pô. Já... Dá um jeito aí, cara, pô. Mas que inferno! Não! Mas desde o Oscar Nermar eu não aguento mais ouvir essa frase. Tá bom, vou te dar uma chance. Sai pra jogar xadrez. Xadrez? Não sei, cara. Dama? Não. Damão? Não. Ludo? Uhum. Buraco? Pfff! Mal, mal. Super trunfo? Super trunfo, sim. Mas não tem carta, né? É difícil achar essa paradinha hoje em dia. Pô, tá com tudo, hein? Você começa. Se você me vencer eu ia te buscar na próxima. Se não... Maravilha, maravilha. E aí? Muito ocupado? Comprimento. Quatro e setenta e cinco? Cinco e dez. Três. Ah, eu tô estressado mesmo, esse trabalho é infernal. Eu tô até pensando em tirar umas férias. Cilindrada! Trezentos e trinta. Pô, aproveita e tira férias agora. Eu tenho um chegado aí que tem uma casa na praia, em Tororó da Serra, bacanão assim. Posso pedir pra ele você passar uns fins lá, pá... Velocidade máxima? Ha! Quatrocentos e vinte e quatro! Ha ha! Quatrocentos e quarenta! Aê! Mas não é possível! Ah, mas vá pro inferno! Que coisa! Ô Jack, você podia passar aqui numa outra época aí, né, pô? Lá quando... lá pra mil novecentos e líderes Gonçalves. Quebra essa aí, Dona Morte. Dona Morte é a senhora sua mãe. Eu só é macho, macho bagarai. É igual André Bocelli. O cara é homem. Mas tem nome de mina, vai fazer o quê? E depois também tem outra. Se eu ficar dando chance pra todo mundo, eu perco meu emprego. Pô, eu tenho uma ideia. Por que você não muda de trampo, cara? Você é grandão aí, todo compridinho, assim, magrinho. Vai na passarela ali, Modelo. Deus que me perdoe. Joga, 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 joga. Cilindradas. Minha Virgem Maria, mas hoje não é meu dia mesmo. Não vai ser hoje, Dona Morte. Foi o que a Hebe falou. E a oração do Guideu? Ah, mas a Hebe, ela serviu os salgadinhos da Santa Ceia, né? Já eu? Não tenho nem trintinha, cara. Dá uma chance aí, que isso. Mas que eu não tenho trintinha, rapaz. Mas eu sei muito bem dos seus dados. E depois também tem outra. Essa coisa é que todo mundo quer chance, todo mundo quer chance. Só que aprenda uma coisa. Vai ser inevitável o momento da sua partida comigo. Supertrufo! Chupa, Dona Morte! A maldição! Melhor de três? Bem que eu gostaria de perder mais tempo com você. Mas não vai dar. A vida é curta, cê sabe, né? Bom, mas se quiser ficar, eu passo um cafezinho, tenho uns cookies de chocolate gostosinho. Não, 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 eu tenho que ir. Eu tenho que jogar gamão com um cara aí que tá me dando uma sova. Quem é o cara? O Silvio. Mas ó, esse manja! Olha só! Hum! 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 Legenda Adriana Zanotto